Pela direita, jogada, o tiro cruzado, espalmou o Tony, vamos ver a sobra! O tiro cruzado passa na frente de todo mundo, aí a bola saiu. Mas o Grêmio já teve a primeira boa oportunidade. Reveja, terminando aqui, Vila Nova e Grêmio, já começa o pré-jogo de Galo e Havaí. Olha o tiro de longe, Iade na área, subiu pra desviar o Jeromel. Ela volta pro Alex Silva, agora pode jogar lá dentro com os pés, tira a Breno. O Biel aqui do outro lado, aguarda a bola invertida e ela veio. O Biel vai sair na cara do goleiro, pode pintar o primeiro do Grêmio, bateu, espalma, Tony! A impressão é que acabou o gás do Biel, aí ele não chutou com a força que poderia, com a força que deveria. O Grêmio vem com o Biel, tentou o toque à frente, aí houve o puxão, o jogo seguiu, bola tocando pra trás, Diego Souza! Não tá valendo, não tá valendo. O puxão do Vila Sante em cima do Rafinha, que foi tentar... Manda de curva na segunda trave, o Tony não saiu, olha o desvio, Tony! Estreou, inclusive, profissionalmente. Apita o árbitro, bola rolando pro segundo tempo. Agora com a saída do Vila e a bola esticada pro Pablo Diego, Breno! Com sete segundos o Vila em cima, cruzamento do Colosso, Daniel Amorim! Salvou o Bruno Alves! O torcedor pede o gol, a sobra do Rafinha! Fora! Diego Souza bateu com veneno e a bola passa à direita. Com ela no contra-ataque do Grêmio. Tem Elkerson, tem Biel, Janderson trouxe por dentro, tentou atravessar pro Biel. Dominou na grande área, rolou pra quem vem de trás! Fora! Bitello manda à esquerda do gol! O Vila Nova chega com o perigo. O Janderson tenta a combinação, Janderson escapa, vai pra dentro. Outra finta, grande lance, cruzou, furou Biel! Ela passou pro Varela! Não bateu de primeira e rolou pro meio, Biel! Banta o seu torcedor presente ao Serra Dourada. O torcedor do Vila responde com gritos. E o jogo melhora, Alexandre Lozete. O Vila protesta. Elias avança pela esquerda, arrisca o chute, fora! Alex Silva domina, tem a chance, rolou pra quem vem de trás. Mateuzinho bateu, mergulha! Daniel Amorim, a bola passou! Perde mais uma chance, a equipe do Vila Nova empurrou na esquerda. Pablo Diego arrisca o chute. A pita Douglas Marques das Flores. Fim de jogo no Serra Dourada.